Eu ganho bastante dinheiro com o YouTube? Rapaziada, falar a verdade pra vocês... É rapaziada, bora pra mais um videão de carro vlog. Tamo indo trampar, né? Daquele jeito. Mais um dia, graças a Deus, né? Bora começando mais um videão. Daquele jeito. Salve rapaziada, firmeza total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Tamo começando mais um videão pesado na área, rapaziada. E dessa vez eu vou estar falando pra vocês, eu acho que muitos tem dúvidas sobre isso, se dá pra ganhar vida com o YouTube, né mano? Se dá pra ganhar vida com o carro vlog, se eu ganho a vida com o carro vlog, se dá pra me manter. Hoje eu vou falar tudo pra vocês, se é fácil, se não é, o que você tem que fazer pra você começar a ganhar dinheiro no YouTube. Então vamos lá, rapaziada. Esse daqui vai ser o conteúdo de hoje. A gente tá indo trampar, como sempre, né mano? Minha vida é correria, trampo e mercado. Pra quem não sabe, aí tá chegando agora. E a gente rala direto aí. Faz quatro anos e meio que eu tô postando vídeo sem parar. Então eu peço a colaboração de vocês, eu peço a ajuda de vocês aí pra fortalecer sempre no canal aí, mano. Deixar o likeão, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar pra geral que isso aí vai fortalecer demais essa caminhada nossa no YouTube, mano. E ajudar também a gente a trazer projetos novos, né mano? A gente não para, rapaziada. Bora nessa. Bora trampar, né? Naquele carro vlog monstro. Essa é a primeira partida do dia que a gente tá dando no polo. E é isso aí, mano. Deixar esse vidro aqui um pouco levantado. Espero que não pegue muito ruído na câmera, né? Colocar o cintão. Vamos ver se a máscara tá aqui. Tenho várias máscaras aqui dentro, cara. Máscaras pra todo lado. E é isso aí, mano. Bora pro carro vlog. Daquele jeito. Espero que vocês curtam demais. Bora saindo no carro vlog. Rapaziada, eu peço pra vocês se inscreverem aí, ativam o sininho, compartilham o máximo. E bora bater uma meta de 700 likes pra fortalecer a nossa caminhada mesmo. Daquele jeito. Bora então começar mais um carro vlog monstro na área. Daquele jeitão. E hoje eu vou estar falando pra vocês se dá pra ganhar a vida com o YouTube. Se eu ganho muito dinheiro com o YouTube. O que você tem que fazer pra estar ganhando dinheiro no YouTube. Então bora lá começar esse vidrão. A rapaziada aí que tem essa curiosidade aí de saber sobre isso. Você tá no lugar certo. Porque aqui a gente fala de tudo mesmo. do carro. Vários conteúdos top. Então bora lá. Eu ganho bastante dinheiro com o YouTube. Rapaziada, falar a verdade pra vocês. A plataforma do YouTube... Vamos começar logo do início, né mano? Sem enrolação. Vamos falar aí as verdades sobre o YouTube. Que muitos de vocês tem dúvida. O YouTube não é uma plataforma muito fácil de você ganhar dinheiro não, rapaziada. Eu já falo a verdade pra vocês. Leva tempo. Leva trabalho. Leva dedicação. Né? Leva madrugadas que você passa em claro. Leva final de semana que você tá de folguinha. Você tem que fazer. Ir atrás de conteúdo. Ele leva seu tempo também, né mano? Exige muito de você. Mas eu falo pra vocês, rapaziada. Que todo trampo, quando você foca totalmente naquilo, cara. Você obtém resultados, né velho? E assim acontece no YouTube, né mano? Muitos falam, ah, mas é difícil ganhar dinheiro no YouTube. Cara, tudo na vida é difícil, mano. Tudo que gera dinheiro, gera coisas de valores, mano. Ele exige muito de você, né cara? Ele exige bastante. Então, é um pouco complicado sim ganhar dinheiro no YouTube. Mas não é... Não, é impossível, rapaziada. Vocês conseguem sim ganhar dinheiro no YouTube aí. Se você se dedicar. Eu, por exemplo, rapaziada. Eu trabalho em mercado. Vocês sabem que quem trabalha em mercado tem a vida corrida demais, mano. Demais mesmo. Demais, mano. E... E eu foco... Olha o cara, mano. Eu foco muito no YouTube, cara. Batalho direto no YouTube às madrugadas. Que eu passo em claro. Mostrando o vídeo. Fazendo o vídeo aí pro canal, né? Então, ele... Ele exige bastante de mim, cara. E ganhar dinheiro? Sim, eu ganho dinheiro no YouTube sim, rapaziada. Falar pra vocês que não. Eu tô mentindo. Eu ganho dinheiro no YouTube. É um dinheiro assim que eu vou falar. Foga! Os caras vão falar assim... Pô, mas dá pra você parar de trabalhar ganhando esse dinheiro que você tá ganhando no YouTube? Rapaziada. Parar de trabalhar, por enquanto, não dá. Mas eu acho que se eu focar bem mais no canal assim. Postasse uns dois, três vídeos por dia. Eu acho que a renda mudaria. Mas aí ia exigir muito de mim, cara. Aí eu não iria conseguir trabalhar fora do YouTube, né? Porque pra quem não sabe... Editar vídeo, correr atrás de conteúdo, dá muito trabalho, rapaziada. Muito trabalho de verdade. Então, ele exige muito de você, mas ele dá dinheiro sim, cara. Tudo que você trabalha com dedicação, quando você quer uma coisa e corre atrás, você consegue. E foi uma coisa que eu consegui. Eu tô cinco anos aí ralando com o YouTube, mano. Ralando, ralando, rapaziada. Só que ralar, as madrugadas, sem dormir. E correndo atrás de conteúdo. Tô na folga, tô atrás de conteúdo. Perdendo muita... Muita... Muito rolê, né, mano? Perco vários, muitos rolê. Pra tá correndo atrás de conteúdo pra você. Né? Então... Então, ele tem seu sacrifício também. Tem meu sacrifício, que eu corri atrás. Tô sempre correndo atrás aí dos conteúdos. E como que você tem que fazer pra ganhar dinheiro no YouTube? Cara, você abre um canalzinho, monetiza, né, mano? Depois, eu acho que de 4 mil horas, o YouTube dá essa opção de monetizar seus vídeos, né? Não é logo de começo que você abre um canal, já pensando em dinheiro. Não. Abre um canal e faça por... Porque você gosta, mano, daquilo. Tá ligado? E aí, a um tempo, ele vai virar uma coisa que vai virar seu profissional, né, mano? Que nem eu. Comecei brincando com o YouTube lá. Porque eu gostava de fazer os vídeos no YouTube e tal. E foi aí que surgiu, mano. Que o canal começou a ficar sério, né? As coisas começaram a ficar sérias. Aí eu comecei a levar mais a sério o canal. E aí começou... Começou a evoluir, mano. Começou a evoluir, evoluir. Visualização e comentário. E eu falei, pô, agora o negócio tá sério, cara. Não é mais... Eu não tô fazendo apenas porque eu gosto também, né? Eu tô fazendo também porque ele vai me adiantar um dinheiro também. Vai me ajudar financeiramente a correr atrás dos conteúdos. Porque pra quem não sabe, eu que gravo carro vlog, eu preciso ter um lucro também disso. Sabe por quê? Porque pensa comigo, rapaziada. Eu gasto dinheiro de combustível pra tá fazendo os vídeos, né, mano? Quando eu tô lá em casa, lá não tem nada... Não tem conteúdo gravado. Eu tenho que sair pra gravar, gastar o álcool. Vocês sabem que combustível tá muito caro. E eu tenho que sair e gastar um dinheiro pra trazer o conteúdo, ó. Entendeu? Mas pra quem acha que eu ganho muito, muito dinheiro que dá pra me ficar em casa. Comprar casa, comprar carro, com dinheiro do YouTube. Por enquanto não dá, rapaziada. Mas não é possível. Não é impossível, rapaziada. Esse pode chegar, pode acontecer. O dinheiro que eu tô ganhando é um dinheiro que vai tá me ajudando no combustível. Tá me ajudando bastante aí. Trazer projetos no canal, mano. Tá ligado? E é um dinheiro que me fortalece demais, mano. Pra quem não sabe, o YouTube é uma plataforma que paga em dólar, né? O dólar tá 5 e... 5 e 25, por aí. Teve dias que o dólar bateu 5 e 70. Então, dependendo do tanto de vídeo que você faz, cara. Você consegue aí bater... Bater uma quantidade de dólar por mês, né? 50, 60 dólares, 70 dólares. Depende da sua... Depende da sua dedicação. Depende de quantos vídeos você posta no canal. Depende de visualização também. A sua dedicação é muita. Não é fácil você conseguir inscrito. Eu já vou logo falando pra vocês. Vocês tem que ralar demais. Mas não é impossível, rapaziada. Vocês podem chegar em qualquer patamar que vocês quiserem no YouTube. Apenas focando, mano. E levando o negócio a sério, cara. Entendeu? Eu levei a sério. Várias madrugadas eu passo acordado, editando vídeo, trazendo projetos. E eu falo pra vocês que não é fácil, cara. Não é fácil, não. Pra muitos que pensam que é fácil ganhar dinheiro no YouTube e tal. Eu fico acordado a madrugada inteira editando vídeo aí, correndo atrás de conteúdo na minha folga. Então exige muito de mim, cara. Mas me ajuda pra caramba, fala. Fala pra vocês que ajuda pra caramba de verdade. É um negócio que tá me fortalecendo muito. Então dá dinheiro sim, rapaziada. Dá dinheiro no YouTube. Uma plataforma que dá dinheiro pra caramba. Mas é assim mesmo, rapaziada. Não desiste, não. Vai dar certo o seu corre. Morou? Tamo juntão. É nóis. Se inscreva aí, ativa o sininho, compartilha o máximo. Se vocês querem saber mais informações, mano, sobre isso. Eu vou tentar fazer vídeos aí. Mas o YouTube dá dinheiro sim, rapaziada. Pra quem corre atrás. Pra quem foca no negócio. Dá dinheiro. Tô cinco anos no canal. Cinco anos postando vídeo. Estou editando. E o corre deu certo há um pouco tempo aí. E o negócio tá fluindo bastante. E tá me rendendo um pouco de dinheiro sim. Mas é isso aí, mano. Pra quem trabalha, né, mano. É um trabalho. Eu levo isso daí como um trabalho profissional mesmo. Todo dia postando vídeo. Eu tenho minha obrigação de postar vídeo. É como se fosse eu estar entregando resultados de trabalho. Né? E é isso aí, rapaziada. Obrigado por tudo aí, mano. Se você quiser saber mais coisas aí, em breve, logo, logo. Pra eu estar trazendo mais conteúdo pra vocês sobre isso. Né? Tamo junto, então. Obrigado por tudo de coração. Se inscreva aí, ativa o sininho. Ruma 15 mil inscritos. A gente vai chegar, se Deus quiser. Logo, logo. Em breve, mano. Tá quase. E é isso aí, mano. Tamo junto, então. Obrigado por tudo. Fui, rapaziada. E é isso aí.